Fala galera, beleza? Hoje mais um vídeo sobre o teste de longa duração que eu estou fazendo com a Soul 3R5 6 meses de teste Então vamos ver aí o que eu estou achando da bike Bom pessoal Já estou 6 meses com a bike Como eu disse já no vídeo anterior É a bike que eu uso mais no meu dia a dia Também tenho outras bikes de teste Mas essa aqui é a bike que eu uso no asfalto principal E no vídeo passado eu falei a respeito do conforto da bike E muita gente até me questionou Eu falei assim, pô mas ela é uma bike tão confortável assim E ela não é rápida Ela não é arisca É Então eu vou explicar para vocês Dentro da geometria da bike Porque que apesar dela ser uma bike confortável Que eu mostrei a questão do seat stays Ela é uma bike ao mesmo tempo Rígida E uma bike Que responde rápido Para que você bota a força Ela responde rápido Vou mostrar para vocês então Bom pessoal Então o que acontece em relação à geometria da bike Que faz com que ela seja É uma bike que ela é Rígida Firme Na hora que você levanta ela responde muito rápido Você não tem perda de energia E ao mesmo tempo ela é confortável O conforto eu já falei para vocês São relacionados ao seat stays Agora Olha o down tube A caixa de direção é bem Grande É bem perto O down tube Da roda da frente Em algumas situações Mesmo com Esse pé de vela aqui É um 7,2,5 Eu prefiro um 7,0 Então o que acontece Meu pé às vezes até bate No pneu dianteiro Um pé de vela um 7,0 Seria o ideal Nesse tamanho Na minha opinião Então essa aí é uma crítica Mas assim Esse down tube Ele é muito grosso E o movimento central Ele é bem Massivo Assim como os Chain stays Então isso que dá Essa rigidez para a bike E ao mesmo tempo Faz com que ela Seja uma bike confortável Mesmo Com o canote de selim Não muito exposto Existem bikes Que tem um outro tipo De situação Então Essa aí É a questão Do conforto da Soul Bom pessoal Então Vocês devem estar pensando Ah o Guru não pôs defeito nenhum Na bike Não Não é assim Como eu já disse Não tem bicicleta perfeita Então Uma bike igual essa Você pode customizar Ela na Soul Isso tem vários grupos À disposição Você pode pôr roda de carbono Você pode pôr o que você quiser Mas A minha crítica é essa aqui O guidão Tá vendo O que que acontece Esse guidão Eu pedi para eles me mandarem Uma mesa maior Essa mesa é 120 E Só tem opção De guidão Com 42 cm De largura E eu Geralmente Na Road Eu gosto de usar Um guidão Mais estreito 40 cm Até 38 cm E ultimamente A maioria Das marcas Estão fazendo isso Dando opções De guidões Mais estreitos Principalmente Nas bikes De tamanho menor Então Essa aí É uma das críticas Que É fácil Isso aí A Soul pode Colocar como opção Se você for comprar a bike Você escolher O tamanho da mesa E a largura do guidão E aí eles montam Para você E customizam Isso aí seria Muito legal Além da customização Que eles já tem Dessa bicicleta Ter A possibilidade De escolher Um guidão Mais estreito Que para mim É o que falta Nessa bike E uma outra coisa Que seria uma coisa Legal também Já que é guidão Integrado A Soul disponibilizar Com a bicicleta Um suportezinho Desse Que não é caro Porque não dá Para você colocar O GPS Sem um suporte Desse Aquele suporte Em cima da mesa Fica muito estranho Então isso é uma coisa Que não seria cara E seria legal Que eles disponibilizassem Na bike De resto A bike é muito legal Estou gostando Demais Bike dos sonhos Essa sou Com uma roda De carbono Tubeless E com um grupo Top Eletrônico Aí seria Uma bike Excelente Beleza galera? Agora em custo benefício Essa aqui É praticamente Imbatível Até o próximo vídeo Galera então Beleza? Até mais Abraço